Olá! A receita de hoje é de uma deliciosa batidinha de chocolate. Ingredientes. Guaraná, cachaça, leite condensado, essência de baunilha e chocolate em pó. Se quiserem adaptar, aqui temos algumas sugestões. No liquidificador colocamos o guaraná, a cachaça, o leite condensado, a essência de baunilha e o chocolate em pó. Agora é só bater até que fique bem homogêneo. E sirva, de preferência gelada. É cremosa, docinha, uma delícia mesmo. Se gostaram, clique no like pra gente e se inscreva no canal. Obrigada!